Eu vou fazer uma brincadeira no Please Donate do Roblox, um jogo de doações de Robux Eu vou escrever família no chat e quem completar dizendo beteiro vai ganhar mil Robux Por enquanto, ninguém escreveu nada Olha só, o Tri que escreveu família em primeiro lugar Isso mesmo, família é importantíssimo Família... Mais uma chance, hein? Ninguém no server, sério, tem inscritos no canal, hein? Dudu? Família Dudu? Ele te achou Última vez Inclusive, a família beteiro tá chegando a 700 mil inscritos Obrigado a todo mundo que se inscreveu lá E... Ninguém, 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 Dudu? Será? Beteiro! Augusta conseguiu! Botou mil Robux pra Augusta Falei pra ele no chat Parabéns, Gusta, você ganhou mil Robux Aí ele falou Vai me doar? Sim, Gusta! Se inscreve no canal pra participar de brincadeiras Como essa Gerardo?